Salve rapaziada, aqui quem fala é o B-Boy Amendoim da PowerTube Movies Brasil Que saudade que fala isso Bom rapaziada, no último vídeo meu parceiro B-Boy Alemão ensinou pro break quem tá de chupeta o Thread Aqui choveu e ele não pagou, aqui choveu e ele não pagou E hoje eu vou tá passando pra vocês o Threads Advanced A pronúncia tá zoada, mas vamos que vamos Se liga nesse vídeo aí, vou tá passando pra vocês 3 dicas diferentes de legwork com Threads Espero que vocês gostem, esse é o tutorial que eu vou menos falar Porém, vocês vão curtir pra caramba, aí vou deixar de uma forma slow motion aí pra vocês pegarem e curtir muito esse vídeo Vamos que vamos que é nóis, peace! Tchau 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 Bom rapaziada, esse foi o nosso tutorial do Advanced Threads Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal Ative esse sininho aqui se você não é inscrito ainda E deixa aí nos comentários o que vocês gostariam aí de ter nos próximos vídeos Quais tutoriais vocês queriam aprender Manda aquele salve que o B-Boy Alemão, o B-Boy Amendoim vai tá respondendo E também gente, não deixa de curtir meu canal Tô passando umas ideias diferentes, não é só breaking, hip hop em si Tô com o meu canal aí, o Amendoim TV Que é umas dicas de desenvolvimento pessoal, algumas dicas de algumas ideias que eu venho estudando Algumas coisas que eu tenho trabalhado também E é nóis, como diz meu parceiro B-Boy Alemão É Power Move na veia E é nóis, como diz meu parceiro B-Boy Alemão